Bem, vamos lá, Maurício Márcio, chefe da farmácia, a gente vai fazer uma macarronada Bem gostosa, tá? Que é o papardelli, que eu gosto muito dessa massa Eu faço caseira, mas essa eu comprei e eu já fiz, eu aprovo, tá? Bem, pra esse macarrão, pessoal, a gente vai usar só água com sal Nada de botar margarina, manteiga, óleo, azeite na água, não, porque você fecha a cutícula Nossa água já tá quase fervendo, ela vai ser só feita na água do mar Uma água marinha, né? Que é água com sal Pra temperar, porque o molho é separado, mas você tem que temperar essa massa Senão ela fica ruim, tá? Então a gente vai temperar com um pouquinho de manteiga, tá? Dois dentinhos de alho, metade de uma cebola e lógico, uma pimenta, aquela beleza Pra dar um tchan, né? Bem gostosinho E lógico, pra depois que estiver pronta, a gente vai usar o nosso queijinho aqui, ó Buzarela, ou pode ser queijo parmesão ralado Eu tô usando a buçarela que ela derrete mais rápido, tá? Mas se você não tiver manteiga, pode usar seu óleo, seu azeite, sua margarina Eu uso manteiga pra temperar e passar depois de cozido esse macarrão nessa misturinha Agora para o molho, galerinha, eu vou usar aqui, ó Dois dentinhos de alho, tá? Vou usar também aqui, ó Meia cebola, ficou uma cebola a metade pra cada Um tomate pelado inteiro, tá? Como ele tem pouco molho e vem mais tomates inteiros Eu vou usar aqui um extrato de tomate tradicional, mas é temperado E lógico, o azeite, tá? Mas se você não tiver azeite, pode ser óleo Só não vai usar manteiga, tá? Senão vai ficar com gosto ruim Nem manteiga, nem margarina O óleo ou o azeite, tá bom? Pra dourar o alho e a cebola Como estiver pronto, você vai ver E pra acompanhar, lógico, nosso vinho, né? Um famoso vinho aqui do Onorra, né? Ele é uma reserva argentina Um dos melhores vinhos Como estiver pronto, a gente já vai pro ataque aqui pra vocês verem Ó, galera, gente, já tá quase pronto O nosso macarrão parpadeiro Tá aqui, ó Preparando Ah, esqueci de falar de uma coisa Você vai usar para um molho de tomate Tomate pelada É uma colherzinha de chá de açúcar, tá? Tá adorando ali Uma colherzinha de chá de açúcar Por quê? Pra tirar a acidez do molho, tá? O molho, o tomate, ele tem muito ácido, né? Então você corta um pouquinho essa acidez Com uma colherzinha de chá de açúcar Vamos continuar aqui E o nosso macarrão parpadeiro Ele já tá quase prontinho Tá? Porque ele é bem rápido, tá, pessoal? Porque é uma massa mesmo sendo comprada Ela é caseira Bom, o nosso molho aqui com os tomates pelados Olha só Vou dar só uma cortadinha nele aqui Daqui a pouquinho já tá pronto É rápido demais Entrando nossa margarina aqui, tá, pessoal? Deixa adorar o alho e a cebola É onde a gente agora já vai colocar o nosso Nossa pimentinha calabresa Eu acho que for ser pimenta calabresa Tem a ver com Com linguiça, né? Não, tá, pessoal? Essa aqui é a semente da Das pimentas, tá? Sorrada e moída Então ela dá Ela queima Então tem que ter cuidado Deixa adorar mais um pouquinho Pra gente jogar o nosso macarrão Que já escorreu aqui, ó Já está com a mais boa Vamos jogar o nosso macarrão Essa aqui serve duas pessoas Bem felizes, tá? Vamos ver isso aqui Tem gente que faz o macarrão Se você não comprar esse macarrão Pode ser qualquer outro, tá? Só ele lave sal e taca o molho Não, pessoal A massa vai ficar sem gosto, tá? Por favor, tem que ir a massa, tá, galerinha? Vamos lá, pessoal Lembrando que isso aqui Você acabou de fazer servir, tá? Lembrando que aqui eu fiz 200 gramas, tá? Esse pacote, pessoal Tem 400, então Dá pra duas vezes, tá? Pra você fazer o seu almoço O seu jantar romântico Lembrando que Tem que ser quente, tá? Vamos colocar o nosso prato aqui Como eu sou filho de italiano, né? Minha mãe paraibana A gente adora demais o molho, tá, pessoal? E esses 400 gramas, tá, pessoal? Que eu fiz só 200 Trave duas pessoas muito bem Mas quem come pouco Dá pra quatro pessoas, tranquilo Aqui eu falei duas pessoas Mas na verdade vai ser almoço e janta Entendeu? Então eu só tô com duas pessoas em casa, né? Então Ela vai depois almoçar E ainda dá pra janta Então a gente vai comer quatro vezes Porque a gente não come muito, tá? Então olha só meu prato E lógico Vamos colocar agora aqui O nosso queijinho Aqui eu tenho a minha mussarela Ralada Mas se você tiver mussarela de búfalo Também pode botar, tá? O que tem que ser quentinho Porque aí a mussarela Vai derreter Nosso prato tá pronto Pra gente comer Nosso vinhozinho já tá esperando E a gente vai agora degustar E agora, pessoal A gente vai degustar A nossa macarronada, tá? Papadele, né? Com o Maurício, Masterchef Um vinhozinho aqui Bem gostoso pra acompanhar E a gente já vai destruir Esse prato aqui Sujou aqui Não é bom sujar prato, não Masterchef não pode sujar prato Receita completa no meu canal Lá no YouTube Maurício da Farmácia Você vai ter essa receita completa